Música Bem-vindo, primeiro Eu e você na nossa sociedade mais uma vez é muito bom Primeira pergunta a nós Dışarıdan bakıldığı zaman Rize, Rize-Sporu nasıl görüyorsun? Quando você olhou de fora para o Rize, para a cidade do Rize, qual foi o seu sentimento até agora? Eu também estou feliz para voltar aqui em Rize e ver meus companheiros, ver a gente aqui Há muito tempo não ver a gente aqui Também quando ver os jogos fora da equipe Eu sempre, como vai dizer Ajudar a equipa, falar com os companheiros, dar um apoio para eles Também queria sempre aqui para ganhar Eu passei aqui muito tempo, um ano e meio Ver todo mundo daqui, a gente daqui Também o público do Rize Também hoje estou um homem deste público E sempre vai ver jogos e ajudar os companheiros E aí 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 porque eu estou aqui muito tempo, muito tempo, não é muito tempo. Eu estou aqui com os que aqui, também o que eu estou aqui. E o que eu estou muito atratando. Eu sempre me lembro de destino. Eu me lembro do destino. Eu me lembro do Rize, da Rize halka, da selam dair. Eu estou aqui. Eu estou aqui muito, uma semana passada. Meu coração e desejo de Rize, que sempre vai continuar. Então, o novo grupo é um novo grupo, o novo grupo é um novo grupo? Um novo grupo. Se gostaria de dizer alguma coisa sobre o nosso novo grupo. Sim, o grupo este ano fazemos muitas transferências. Eu acho que bons jogadores querem transferir. Também, quanto fazer uma grande transferência, dez jogadores, quatorze jogadores. Não é fácil esses jogadores de primeiro ou segundo jogo fazer grandes jogos. Eles têm que correr tempo para a equipe ser mais forte, mais solidária. E agora, jogo por jogo, eu vejo o Rizzi cada jogo fazer melhor. Nosso último jogo, eles fizeram muito bom. Ganharam dois jogos seguidos. E eu acho que o Rizzi este ano vai fazer uma grande época. Então, Rize Spor bu sene, Türkiye'de en fazla transfer yapan klub oldu, o bilgiye sahibi. E aí, nós temos que fazer uma grande transferência. E então, como o jogo de novo, o jogo de novo, o jogo de novo, o jogo de novo. E aí, nós temos que fazer. E aí, nós temos que fazer uma... o que é o que é o que é o que é. Sim, a minha saúde agora está bem, tudo passa bem, eu também não quero falar muito da minha saúde, passou mais difícil, agora vai vir o mais fácil, se Deus quiser, passou sete meses muito difícil, todo mundo sabe isso, e agora vai voltar na minha vida normal, agora vai voltar na minha vida, e agora vai voltar na minha vida. Estamos com saudades de você, nossa torcida também, você também está com saudades da torcida, o que você sente quando você vê a sua equipe, quando vê o futebol? Quais os seus sentimentos? Sim, quando eu passei toda a vida a jogar futebol, eu um dia não posso jogar futebol, eu vejo seus companheiros ou outra gente jogar futebol, eu senti um sentido muito difícil, sabe? Tu sempre quer jogar, não pode, eu estou sentindo muito difícil, mas eu tenho confiança no Deus que eu vou voltar a jogar de novo, e também eu tenho confiança em meu corpo, em minha mentalidade, muito forte, e vai voltar a jogar este ano. Por isso eu vim, tudo Ora está�amento, maravilha e muito antes da tanto pé que você vai estar Eu estou com enalguma feliz covering o prazo que você tem a sua equipe que você come se explorar, você está engraçado, você tem que desmentes de um prazo que você conheça ou você usa, você tem que desmentes que você tem Son, Isso é muito difícil. Mas eu também souberto a Deus, que eu souberto novamente, que eu souberto novamente, que eu souberto novamente, que eu souberto novamente, e eu vou voltar novamente. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço para vocês. Você tem alguma mensagem para o nosso torcedor? Sim, o torcedor do Rezzi, também quando eu estava com os meus problemas de saúde, toda a gente fala para mim, ou que eu souberto, sabe se está com o torcedor. Eu também quero falar com eles, dar graças a eles, e para toda a gente do Rezzi, que estava sempre comigo, para dar graças a eles, para o máximo que eles fizeram para mim. Obrigado. Tabii, Rezzi halkına, teşekkür borçluyum. Zorlu bir süreçten geçtim, ve o süreç sırasında, taraftarlardan çok güzel mesajlar aldım. Geçmiş olsun mesajları, destek veren mesajlar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Ve tekrar buluşacağımızı zaten söyledim, onlara tekrar söylüyorum. Sağlığıma kavuştuktan sonra, her şeyi yoluna koyduk. 1 1 2 2 2 2 2 3 2 A CIDADE NO BRASIL